Amigos, de fé, meu irmão camarada, vamos lá! Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Amigo, de tantos caminhos, de tantas jornadas, Cabeça de homem, mais um coração de menino, Aquele que está ao meu lado, em qualquer caminhada, Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro, Você, tantas vezes, provou ser um grande guerreiro, O seu coração é uma casa de portas abertas, Amigo, você é o mais certo das horas certas, Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, Em que precisamos de alguém, pra ajudar na saída, Assumo a palavra de força, de fé e de carinho, Me dá a certeza, que eu nunca estive sozinho, Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Sorriso e abraço vestido, da minha chegada, Você, que me diz as verdades com frases abertas, Amigo, você é o mais certo das horas certas, Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber, que você é meu amigo, Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber, que você é meu amigo, Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber, que você é meu amigo, Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, Mas é muito bom saber, que você é meu amigo, Um abraço a todos os amigos, Aos nossos colegas, A todos vocês que estão ligados com a gente, Nós desejamos um feliz 2022, Que beleza, Tô de Matinho!